Olha, chegamos aqui na N Automóveis com o meu amigo Netson pra fazer a melhor oferta da loja pra você. Olha, você tem motivos realmente pra conhecer essa loja. E olha só que carrão esse aqui do lado, né? É verdade, Gi. A N.A. estão 200 ofertas, 200 caras esperando aqui. Não perdemos negócio, melhor financeira. Aqui com certeza você vai fazer um ótimo negócio. E o que eu quero dizer, já de saída, os dias dos pais, um feliz dia dos pais. Com bastante saúde e bastante alegria. Vamos falar desse carro? Vamos, oferta. 2011, com apenas 5 mil quilômetros. Esse é o top de linha Tipitronic. Está de zero. O carro é lindo. Quanto? Vamos fazer uma super oferta nesse carro. De 59 mil você vai pagar apenas 56 mil reais. Gostei bastante. Aqui do lado tem um carro que eu também gosto muito. A Zera 2009, o mais barato do Brasil. De 58 mil você vai pagar 54 mil e 800. E comprou um carro aqui, você ainda leva um vale pra jantar na Suprema Grill. E essa aqui é uma Grand Tour. 2008, completo automático, mais bancos de couro, estado de zero. De 38 mil você vai pagar apenas 36 mil reais. Não perca mais tempo, dá um pulinho aqui no endereço. Arthur Bernardes, 977, nosso telefone é 3342-9002. Acesse o site. É.